O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo para a covid-19 durante uma viagem de campanha a Las Vegas nesta quarta-feira. De acordo com a Casa Branca, o democrata está vacinado, recebeu doses de reforço e está apresentando sintomas leves. Aos 81 anos, Biden disse à imprensa que está se sentindo bem pouco antes de embarcar no Air Force One para se isolar em uma casa de praia no estado de Delaware. A notícia chega em um momento em que o presidente está sob crescente pressão para abandonar sua candidatura à reeleição contra Donald Trump, após um desempenho desastroso em um debate que levantou preocupações sobre sua idade e saúde. Em uma entrevista divulgada nesta quarta pela Bat Networks, mas filmada na véspera, o democrata disse que poderia repensar sua candidatura à reeleição se surgisse um problema médico. Se eu tivesse alguma condição médica que surgisse, se alguém, se os médicos viessem até meia e dissessem, você tem esse problema, aquele problema, mas cometi um erro grave em todo o debate. E olha, a razão pela qual eu concorri, você deve se lembrar, Ed, eu disse que seria um candidato de transição, e eu pensei que seria capaz de passar, apenas passar para outra pessoa. Mas eu não esperava que as coisas ficassem tão, tão, tão divididas. E francamente, acho que a única coisa que a idade traz é um pouco de sabedoria. E acho que demonstrei que sei como fazer as coisas pelo país, apesar do fato de que nos disseram que não poderíamos fazê-lo. Mas há mais a fazer, e estou relutante em me afastar disso. Mais cedo, o influente congressista Adam Schiff se juntou a outros parlamentares democratas que pedem que Biden retire sua candidatura à reeleição. O representante pela Califórnia elogiou o presidente, mas disse que duvida que o mandatário possa derrotar Trump, a quem qualificou de ameaça para as bases da democracia. Hoje em dia, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil...